bom gente agora nós vamos plantar é o o caizuca do caizuca vou plantar aqui né aqui eu já coloquei já o realizador ontem e joga aqui aí ele vai ficar legal colocar aqui mais um pouco de perto sim você já acompanha a isso sempre colocar que ele não precisa até o final da terra muito isso nunca deixar essa terra secar você coloca aqui isso aqui é o caizuca o tuya caizuca pinheiro tem o nome da planta aqui o nosso país ele mistura muito o nome certo é o científico que é o mundial mundial você consegue eu conheço como caizuca né pinheiro caizuca é o que eu me informei através dele né orientado no topo dele que já vai mais bem legal aí você já coloca ele com o dedinho você vai colocando o pinheiro caizuca é isso coloca você dá uma boa encharcada que a área ela conserva bastante úmido né então você deixando ele aqui você já conserva ele úmido né aqui aí logo em breve nós vamos ter bastante pinheirinho né pra gente enfeitar nosso jardim a nossa flora né tá aí gente aí colocar aqui agora colocar aqui colocando aqui ó tá vendo trabalho a gente tem que que faz e trabalho de planta é uma coisa infinita não para o trabalho trabalho tá sempre aumentando né mas com certeza você vai fazendo o seu trabalho é assim que está só nós morarmos né aí e aí e aí e aí e aí e aí é e aí é o ou seja eu jogar mais umas águas que já cabem para isso aqui gente é areia que eu mostrei pra vocês fiz um vídeo pra vocês mostrando como que você faz as mudas mas logo em breve já vai ter bastante moldinha do caizuca na areia eu coloquei um realizador e o clonax ontem eu tô tirando aqui porque eu fiz o serviço ontem eu não tinha certeza do que eu iria voltar hoje aqui pra fazer esse trabalho então já faz tudo completo nunca pode deixar a areia ela seca tá sempre manter esse trabalho aqui vai ter sempre a areia úmida e você vai ter suas mudinhas vai estar então então eu 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 vamo plantar eu 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 tudo bacana agora foi esperar continuar dando like e se inscrevendo no nosso canal forte abraço fica com deus